Nós lançamos algo poderoso. Temos que parar ela. Se você quiser fazer algo certo, você faz uma lista. Este Verão... 1... Temos a equipe... 2... Temos que lutar com o Ghost. 3... Temos que lutar com o Ghost. Parece que deve ser parte de 2. 2A. Heróis Reais... Numa escala diferente. Olhe isso. Oh, também temos que salvar o mundo. Isso é grande. Não podemos esquecer disso. Homem-Formiga e a Vespa. 15 de Agosto nos Cinemas.